Então tá, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à lista de soma de arcos. E hoje eu vou fazer alguns exercícios que eu julgo mais complicados aqui, tipo, esse é um deles. Apesar que ele contempla basicamente tudo que nós já estudamos. Então, não sei se vocês perceberam que o conteúdo de trigonometria é um pouco cumulativo, não são conteúdos independentes. Então, para eu falar de soma de arcos, eu tenho que saber lá do começo da trigonometria do ciclo, porque eu preciso saber, entender sinais de quadrante, preciso entender o ciclo trigonométrico. E também as razões trigonométricas. Então, eu vou começar com esse exercício 2, né, porque ele é um exercício que contempla basicamente todos os temas que a gente estudou de trigonometria. Então, ele é um exercício um tanto quanto trabalhoso. Então, olha só. Então, em primeiro lugar aqui, o exercício, ele te dá o seno do arco x. ele te dá o seno do arco y. Ele diz que o x é um arco que está no primeiro quadrante. Então, de 0 até 90, ou de 0 a π sobre 2, π sobre 2 em 90 graus. Então, primeiro quadrante. E o arco y, ele está no terceiro quadrante, de 180 a 270. E aí, ele pede essas informações aqui, ó. Seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y. A gente já sabe as relações, né. Então, vamos começar com seno. Aí, a gente vai fazendo os outros. Então, assim, ó. Seno de x mais y. O que era o seno de x mais y, né? Seno de x, cosseno de y. Mais seno de y, cosseno de x. Quando eu passei essas relações, eu passei com a e b, né. Mas é a mesma coisa. Aquele só mudou as variáveis, né. Só que note o seguinte. Eu tenho o seno de x, que é dado aqui no enunciado para mim. Está aqui em cima, ó. Seno de x. E eu tenho o seno de y. Só que eu não tenho nem o cosseno de y e nem o cosseno de x. Então, eu vou precisar achar esses valores. Como que eu vou achar o cosseno de y e o cosseno de x, dado o seno de x e o seno de y? A gente vai ter que usar a relação fundamental. O que dizia a relação fundamental, né? A relação fundamental dizia que seno ao quadrado de um arco alfa mais cosseno ao quadrado de um arco alfa, isso aqui é igual a 1. Então, primeiramente, vamos achar o cosseno de y. Se eu for procurar o cosseno de y, calcular o cosseno de y, eu preciso usar na relação o seno de y. Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos 3 quintos ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de y. Isso aqui é igual a 1. Então, menos 3 quintos ao quadrado vai ficar 9 sobre 25 mais o cosseno ao quadrado de y. Isso é igual a 1. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de y. Isso aqui é igual a 1 menos 9 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de y, né? Como é que a gente faz essa continha aqui, ó? 25 no denominador. E 25 vezes 1, 25 menos 9, 16. Então, a gente vai extrair a raiz quadrada. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Cosseno de y. Quando a gente extrair a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos 4 quintos. O que vai decidir se o sinal vai ser positivo ou negativo? O quadrante. Então, se a gente analisar aqui, como a gente está vendo o arco y, né? O arco y, ele está no terceiro quadrante e o cosseno no terceiro quadrante ele é negativo. Então, a gente vai usar o sinal de menos. Então, o cosseno de y aqui pra gente vai ser igual a menos 4 quintos. Então, isso aqui é o que a gente estava usando. A gente está trabalhando com soma de arcos, mas note que a gente está usando a relação fundamental. Então, achei aqui o cosseno de y. Beleza? E aí, eu tenho que fazer o mesmo processo pra achar o cosseno de x. Só que, como agora eu vou achar o cosseno de x, eu tenho que usar na minha relação o seno do arco x. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Seno ao quadrado 15 ao quadrado 225 e 17 ao quadrado 289. Então, vai ficar assim. 15 sobre 17 isso aqui elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x isso aqui igual a 1. Então, 15 ao quadrado, como eu disse, 225 17 ao quadrado 289 mais cosseno ao quadrado de x isso aqui igual a 1. Então, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 225 sobre 289 cosseno ao quadrado de x isso aqui vai ser igual 289 289 vezes 1 289 289 menos 225 fica 64 Vamos extrair a raiz. Então, quando eu extrai a raiz aqui cosseno de x vai ser igual mais ou menos raiz de 64 é 8 e raiz de 289 como 17 ao quadrado é 289 Então, a raiz de 289 vai ser 17 O que vai definir se o sinal é negativo ou positivo? O quadrante Como a gente está calculando o cosseno de x o cosseno do arco x o x aqui ele está no primeiro quadrado e no primeiro quadrado o cosseno é positivo Então, aqui a gente pode colocar que o cosseno de x então vai ser igual a 8 17 Beleza? Então, note agora que o enunciado me dá o seno de x o seno de y eu encontrei o cosseno de y e o cosseno de x Então, agora eu tenho condições de calcular a soma de arcos aqui do seno Então, está aí, né? Agora é só a gente substituir os valores que a gente encontrou Então, vamos lá o que vai dar aqui Seno de x o enunciado dá então, 15 sobre 17 Cosseno de y eu encontrei menos 4 quintos mais seno de y menos 3 quintos que está lá no enunciado e cosseno de x que eu encontrei 8 sobre 17 Lembra que você vai fazer multiplicação entre esses elementos então, você tem que cuidar com as regras de sinais aqui Então, vamos ver o que dá para fazer O 15 sobre 17 está multiplicando menos 4 quintos Tá? Então, como que a gente faz isso aí? 15 vezes 4 dá quanto? 60 E 17 vezes 5 dá 85 E regra de sinal Mais com menos dá menos Aqui fica menos Aqui é a mesma coisa Esse mais com esse menos fica menos E menos com essa fração que é mais continua ficando menos Então, 3 vezes 8 é 24 E 17 vezes 5 é 85 Já tem os mesmos denominadores Então isso aqui vai ser igual a menos 84 sobre 85 O que é isso que a gente achou? Isso aqui é a primeira coisa que o exercício pede que é o seno de x mais y Então, é esse valorzinho aqui Ó Menos 84 84 sobre 85 Tá aí Então, a primeira coisa que a gente achou Tá? Aí, outra coisa que o exercício pede é o cosseno de x mais y Então, a gente tem que lembrar da relação de cosseno né Soma de arcos com cosseno Então, a gente vai ter que o seguinte Cosseno de x mais y Isso aqui vai ser igual Cosseno x vezes cosseno y No cosseno o sinalzinho mudava Então, se aqui dentro do parênteses é mais Quando a gente desenvolver aqui a relação vai ser menos seno x seno y Então, eu já tenho todos esses valores aí, né? Então, é só substituir também Então, isso aqui vai ser igual Cosseno de x 8 sobre 17 vezes cosseno de y menos 4 quintos Menos seno de x 15 sobre 17 E seno de y menos 3 quintos Então, isso aqui vai ser igual Vamos lá 8 vezes 4 32 17 vezes 5 85 Mais com menos dá menos E menos com menos aqui dá mais Então, 15 vezes 3 dá 45 E 17 vezes 5 85 Mesmos denominadores Então, eu vou ter que menos 32 com mais 45 Fica 13 positivo e sobre 85 Tá? Beleza? O que foi isso aqui que eu achei? Isso aqui é o cosseno de x mais y E por fim o que ele pede aqui? Ele pede a tangente de x mais y Daí você vai lembrar da soma de arcos de tangente Você vai escrever assim tangente de x mais y vai ser igual tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y Bom, mas eu não tenho tangente de x e nem tangente de y Então, como é que eu acharia tangente de x aqui, ó que é um valor que eu não tenho Eu teria que fazer seno sobre cosseno Seno de x sobre cosseno de x para achar tangente de x Certo? Como é que eu acho tangente de y? Eu faria o que? Seno de y sobre cosseno de y porque seno sobre cosseno é tangente Teria que fazer todo esse cálculo Porém como a gente sabe de forma geral que tangente de x mais y é seno sobre cosseno Eu posso usar direto essa informação Se eu tenho aqui tangente de x mais y em vez de usar soma de árbitro tangente eu posso escrever que tangente de x mais y é seno de x mais y sobre o cosseno de x mais y Beleza? Ah, mas você não tem o seno de x mais y e nem o cosseno de x mais y Tem sim Você já achou aqui Você tem o cosseno de x mais y que é 13 sobre 85 e tem o seno de x mais y que é menos 84 sobre 85 Então vamos usar esses valores aqui Seno de x mais y menos 84 sobre 85 e É que lá no começo na trigonometria no triângulo retângulo a gente tinha definido que tangente de x é seno sobre cosseno A gente definiu isso aqui que a tangente é seno sobre cosseno Então em vez de estar usando a soma de arcos porque daí eu vou ter que calcular um por um Para achar a tangente de x eu tenho que fazer seno de x sobre cosseno de x Desculpa seno de x sobre cosseno de x Para achar a tangente de y eu tenho que fazer seno de y sobre cosseno de y Só que a tangente eu já sei que ela é seno sobre cosseno Como eu tenho os valores que eu já calculei anteriormente fica mais rápido eu usar aqui a relação que tangente é seno sobre cosseno do que usar a soma de arcos de tangente Mas você poderia fazer isso Não estou dizendo que você não poderia fazer só que fica mais rápido você trabalhar dessa forma Você lembra que tangente é seno sobre cosseno? Então Então é isso que eu estou usando Em particular tangente de x mais y é igual a seno de x mais y sobre cosseno de x mais y Aqui eu não estou usando soma de arcos Eu poderia usar essa relação de soma de arcos da tangente? Poderia Mas demoraria mais porque eu teria que fazer seno de x sobre cosseno de x achar a tangente de x Aí eu teria que fazer seno de y sobre cosseno de y para achar a tangente de y Aí eu pegar esses valores e substituir aqui Aí depois teria que fazer as continhas com todas essas frações Aí para chegar no resultado Então aqui como eu já tenho seno de x mais y e cosseno de x mais y eu vou usar esses valores que eu já tenho Certo? Certo 13 sobre 85 Como é que eu faço divisão de frações? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração Então 85 com 85 eu consigo aqui simplificar e eu vou ter então que a tangente tangente de x de x mais y vai ser igual a menos 84 sobre 13 Então está aqui a minha tangente de x mais y Certo? Dúvidas aí ou não? Tranquilo? Ó O exercício número 3 exatamente a mesma coisa só que aqui ele está pedindo somente cosseno de x mais y mas é o mesmo raciocínio Você vai ter que achar aqui o seno de y o o o o cosseno de y aliás e o seno de y usando a relação fundamental Tá? Então bem tranquilo E eu vou fazer o exercício número 4 Então olha só Veja só o que ele diz aqui Ele está falando que tangente de 75 é 2 mais raiz de 3 tangente de 60 é raiz de 3 e ele quer que você calcule a tangente de 15 obviamente usando esses esses valores que você tem Bom como que eu escrevo 15 como que eu decomponho 15 numa diferença de arcos usando esses arcos que eu tenho né o 75 e o 60 Você vai concordar comigo que eu posso escrever como 75 menos 60 certo? Então a tangente de 15 eu posso escrever como sendo tangente de 75 menos 60 e aí usando a soma de arcos de tangente o que eu vou ter? tangente tangente de 75 mais tangente perdão tangente de 75 menos a tangente de 60 sobre 1 mais tangente de 75 vezes a tangente de 60 beleza? aí é só substituir os valores que você tem né então tangente de 75 2 mais a raiz de 3 tangente de 60 raiz de 3 sobre 1 mais tangente de 75 2 mais a raiz de 3 multiplicado por tangente de 60 que é raiz de 3 tá? Cuidado aqui com as continhas eu coloquei o parênteses aqui porque é esse termo todo multiplicado por raiz de 3 então eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva então em cima ó mais raiz de 3 com menos raiz de 3 fica 0 então em cima vai ficar assim ó somente o 2 e embaixo eu vou ter o seguinte ó 1 aplicando a distributiva aqui ó 2 vezes raiz de 3 fica 2 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9 que é na verdade 3 isso aqui vai ser igual 2 sobre 2 raiz de 3 mais 4 tá? dá pra simplificar aqui o 2 ó eu consigo simplificar aqui o 2 tá? com esse 2 aqui fica 1 e com esse 4 aqui fica 2 então eu vou ter o seguinte ó 1 sobre raiz de 3 mais 2 ou se você preferir né escrever talvez fica melhor assim na hora da racionalização vou colocar como 2 mais a raiz de 3 tá? só invertir as parcelas aqui do som como você tem uma raiz no denominador você tem que racionalizar só que como eu falei isso aqui recai num outro caso de racionalização que eu comentei com vocês na semana passada e esse caso de racionalização o que a gente faz? como é que a gente elimina a raiz do denominador? a gente pega essa expressão que tá no denominador e troca o sinal da raiz então vai ficar aqui 2 menos raiz de 3 em cima também eu vou multiplicar por 2 menos raiz de 3 tá? esse era o processo de racionalização quando você tinha algo somado ou subtraído com uma raiz né? então eu falei pra vocês assim ó não adianta só multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo você não vai eliminar a raiz do denominador neste caso você tem que fazer o seguinte pegar a expressão do denominador e trocar o sinal da raiz em cima a gente vai aplicar distributivo então vai ficar assim ó 2 menos raiz de 3 tá multiplicado por 1 e embaixo também vou aplicar propriedade distributiva então vai ficar aqui ó 2 vezes 2 dá 4 2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3 aí raiz de 3 vezes 2 dá mais 2 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 raiz de 9 é 3 mais com menos dá menos então fica aqui menos 3 então o que acontece aqui ó menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 vai embora e 4 menos 3 é 1 então no denominador vai ficar 1 portanto a tangente de 15 vai ser igual a 2 menos a raiz de 3 certo? alguma dúvida? tranquilo? bom vou deixar aqui mais algum que vocês fazerem tem aqui essa parte de soma de arcos então até mais ou menos o 7 eu acho que vocês tem condições de fazer então dá pra fazer aqui todo 1 bem tranquilo no caso aqui da letra E e da letra F mas eu não aprendi como é que faz secante e cosecante da soma de um arco mas assim ó você vai pegar cosecante de 15 cosecante é o inverso de quem? do seno então você calcula o seno de 15 que vai ser seno de 45 menos 30 aí quando depois você calcular você inverte o seno de 15 quando você inverter o seno de 15 você vai ter a cosecante de 15 acabou entendeu? então você calcular as inversas você tem a soma de arcos de seno cosseno e tangente pra achar secante cosecante e cotangente você calcula o seno cosseno e a tangente e inverte que é a ideia das razões inversas beleza?